E também estou com o presidente do consórcio Estabaró. Hoje é uma alegria muito grande estar recebendo o meu pessoal aqui. O superintendente regional de saúde, nosso amigo Juliano Maceda. Também temos a honra de receber a Isabela, coordenadora de base do SAMU. Também o Júlio César, coordenador do MEC, Núcleo de Educação Permanente, obrigado pela presença. O Everton Castro e Felipe Fosifico, nosso secretário de saúde. E também o Eugênio, que é o secretário de óbito, que está ajudando na infraestrutura para a implantação da base do SAMU no município de São João do Manhã Sul. Primeiro, a gente deixar claro aqui a importância que é essa base do SAMU para o nosso município, para os municípios do entorno de São João do Manhã Sul. Quanto é valorizada a saúde, um aspecto de ganho que nós vamos ter com vocês aqui do SAMU. No nosso governo, a saúde já é prioridade, desde o início do primeiro mandado, em 2017. Também dentro do consórcio, no qual eu estou representando como presidente, os 15 municípios que pertencem ao nosso consórcio, Cista Paró. A meta principal do consórcio é a área de saúde. Então nós temos uma alegria muito grande saber que a região, a macro região, o leste do sul, vai estar recebendo essas bases para atender melhor a população. O ganho é na totalidade da satisfação da população nos momentos mais difíceis, que é no momento de dor, no momento de acidente, no momento que de fato nós precisamos de uma saúde eficiente, com eficácia, como é o SAMU, já comentava que agora na reunião, e a imagem que o SAMU representa para todos nós. Quero aqui também parabenizar o Juliano, seu presidente general de saúde, sobretudo o Juliano, o trabalho que você fez à frente desse momento que nós passamos, e muito complicado, que foi a questão da pandemia, do coronavírus, do seu trabalho, a sua firmeza, a sua convicção, justamente com o secretário de saúde do estado, do governador, então o trabalho, nota mil, parabéns, de adquirir essa oportunidade de fazer aqui o gabinete, de parabenizar por essa parceria e do meu trabalho. Ao nosso amigo Júlio, que tem a coordenação, deixar as portas abertas, estar à disposição, o que for possível de fazer na parceria com vocês, que vai estar fazendo, tanto eu, quanto o secretário de saúde e os demais funcionários. E aos municípios que fazem parte do CISCAPARAO, nós recebemos uma lista aqui também, eu vou estar em contato com os municípios essa semana, já para outra pauta, e é interessante nós reforçarmos. Primeiro, a importância que é, diferente de onde quer que esteja a base, que a base foi feita em uma logística para atender melhor os municípios, círculos vizinhos, mas a importância que é também nós acelerarmos esse processo, conforme nós reunimos outro dia com o governador em Viçosa, já fazendo um compromisso junto com vocês, de estar colocando o início da operação e o início deste ano, a gente não sei na totalidade, mas vai depender também do empenho de cada município, do projeto que está passando pela Câmara Municipal, se precisar da presença deles, dessas reuniões, para estar aí lá especificando, posicionando melhor o que é o SAMU para o município, eles estão à disposição, foi falado aqui agora, e também a gente do consórcio precisar dessa força também, me coloca à disposição de estar fazendo aí. Tchau, tchau.